Nova caixa, recoil case, diversas novas skins e o grande destaque é óbvio, USP Printstream. Talvez a skin de USP mais bonita e daqui pra frente a skin de USP mais cobiçada do CSGO. Mas todos precisam tomar cuidado, pelo menos por agora. É uma skin perigosa, tanto para quem dropar uma dessa, quanto para alguém que queira comprar uma. Assista o vídeo até o final, porque hoje iremos falar sobre cada uma das 5 skins mais raras dessa nova caixa. ICN.GG, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, use o cupom DOG, com ele sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito. Link do site na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRON337. Rapaziada, um vídeo comum aqui no canal sempre que uma nova caixa lança. Eu, depois de alguns dias, posto um vídeo falando sobre cat skin, como que elas estão no mercado, o que você deve e não deve fazer. Nesse vídeo, eu irei falar sobre as 5 skins mais raras dessa caixa. No caso, as 2 skins de raridade vermelha e as 3 skins de raridade rosa. Não irei falar sobre as luvas, né? Sobre os itens raros dessa caixa, porque são itens antigos, que já dropam em outras duas caixas que foram lançadas, ó. Faz tempo, né? São itens de dezembro de 2020. Então, não tenho porquê eu falar desses itens. Já são itens conhecidos e de preços estabilizados aí no mercado. Rapaziada, muitos estão me perguntando sobre o sorteio da WP lá na Medusa do Fallen e das M9s. A WP Medusa já liberou, porém, eu irei sorteá-la junto das M9s e as M9s liberam no dia 7. Ou seja, até o dia 7 você ainda pode participar do sorteio e o cupom desse mês no ssv.net é o cupom BUTTERFLY. Pelo nome do cupom, vocês já imaginam que o próximo sorteio não será de uma, duas, nem três, mas sim de várias facas BUTTERFLY. Então, se você utilizar o cupom BUTTERFLY, você pode participar do sorteio do mês passado ainda, até o dia 7, das M9s e da WP Medusa. E já garante também a sua vaga para o sorteio desse mês. Então, já vai utilizando lá o cupom BUTTERFLY. Então, é isso, galera. Vamos assistir o vídeo. E, né, se inscrevam no canal para dar aquela força. Tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Quem sabe até o fim do ano, vai que. Então, se inscreva aí, vai dar uma força. E segue o Pala no Instagram, arroba cachorro 1337. Se quiser, no Twitter também. Só que o Insta sou mais ativo. Rapaziada, lembrando que eu não irei falar sobre os preços, né, Das luvas que dropam nessa recoil case. Porque essas skins não são novas, né. As luvas que estão na recoil case já existem no jogo desde dezembro de 2020. Então, o preço já está estabilizado. Eu irei falar sobre as 5 skins de armas mais raras dessa caixa. Começando pela P250 Visions. A P250 Visions existe para todas as qualidades. Desde veterana de guerra até Factory New. Isso vale para todas as skins da caixa. E a P250 Vision em Factory New StatTrek, que é a mais cara possível. Temos apenas duas disponíveis no mercado. A mais barata está anunciada aqui por 612 reais. Tem uma outra anunciada por mais de 3 mil reais. Não faz sentido nenhum. Até porque não são tantas encomendas. E as encomendas estão pedindo aqui essa skin por no máximo 395 reais e 90 centavos. E a última venda foi por 3.300. É uma skin que, na minha opinião, será popular no jogo. Talvez a P250 mais bonita que existe no game. Porém, isso não quer dizer que ela irá valorizar. Pelo contrário. Daqui para frente, o preço só vai descer até estabilizar. Mas não será uma skin extremamente cara. Porém, se você conseguir uma dessa com float muito baixo. Como 0.000. Mais de 3.000 depois do ponto. Talvez você consiga fazer uma venda interessante. Afinal, essa skin será muito utilizada para contratos de troca. De pessoas que buscarão uma USP Print Stream com float muito baixo. Ah, uma skin fantástica, rapaziada. Sensacional. Eu arrisco dizer que talvez a P250 mais bonita do game. Ah, cachorro. Se é a P250 mais bonita do jogo, por que não vai subir de valor? Simplesmente porque em poucos dias que a caixa foi lançada, já foram dropadas 1.900. E mercado é isso, rapaziada. Oferta e demanda. A demanda pode ser até muito alta. Mas se a oferta for mais alta ainda, a skin não será extremamente cara nunca. Resumindo. Cano curto Kiss Love. Mesma coisa da P250. A demanda pode ser até muito alta, mas a oferta também é gigantesca. Já foram dropadas mais de 1.900 também. É uma skin que atende um público muito específico, né? Pela ilustração da arma. A rapaziada que gosta de anime, né? A rapaziada Otaku. Irá muito atrás desse cano curto. Se fosse essa skin para alguma arma mais utilizada dentro do jogo, uma K47, uma WP, uma M4A4. Mano, eu tenho certeza que a skin teria o dobro do valor. Exatamente por atender um público muito apaixonado, né? Por essa cultura. Por ser uma skin de cano curto, realmente atrapalha. Mesmo assim, a skin está mais cara que a P250. Então, esse cano curto Infector e o Stadstreck, por exemplo, temos menos encomendas que a P250. Porém, o público apaixonado por essa cultura dos animes. Temos duas anunciadas no mercado. A mais barata aqui por 1.042. A última foi vendida por 995 reais. Uma chegou a ser vendida por 1.224. Ah, eu sou Otaku, cachorro. Eu adoro anime e eu quero muito esse cano curto. Cara, tudo bem. Espera mais algumas semanas. Um mês, se possível. Espera um mês. Que o preço ainda vai cair. Confia. A não ser que o mercado comece a manipular essas skins. O preço vai cair, porque daqui a pouco essas skins estarão nos sites. O preço vai estabilizar. Enfim, calma. A K47 Ice Cold. Depois da USP Printstream. Na minha opinião, uma das skins mais bonitas da caixa. Porém, eu acho que a Valve perdeu aí a oportunidade dessa skin ser holográfica. Essa skin, caso fosse holográfica. Mano, vocês não têm ideia. De qualquer maneira, tem um kit de luva, a K e faca que dá pra fazer com essa K. Que fica sensacional. Tem um craft também. Porém, eu farei um vídeo apenas sobre isso. Pretendo postar já amanhã. Enfim, de qualquer maneira, é uma das skins de a K mais bonitas do jogo. É uma skin sensacional. Que terá um preço acessível. Por não ser um item de raridade vermelha. Então, se você gostou muito dessa skin. Mesma coisa. Espera um mês. O preço vai estabilizar. Vai abaixar. E é uma skin bacana. No mercado hoje, tem uma, uma. Apenas uma disponível por quase 5 mil reais. O cara meteu louco. Dificilmente ele vai conseguir vender. Mas, essa daqui de float 0.006. Mesmo com esse float. Mano, não dá overpay. Não overpay que chegue nesse nível. Essa skin aí já foi dropada a mais de 2 mil vezes. É uma skin que terá a demanda extremamente alta. Mas oferta alta também. Por isso que o preço não será muito alto. E mesmo tendo uma Factory New StatTrek anunciada por quase 5 mil reais. A última foi vendida por pouco mais de 1.600. Então, mano, não. Cachorro, depois que os preços estabilizarem. Quanto essa skin estará custando em Factory New ou Factory New StatTrek? Rapaziada. É uma skin de AK. Muito bonita. Ou seja, que terá provavelmente uma demanda alta. De raridade rosa. Então, vamos procurar por outra skin de AK. Também muito bonita. Também, né? É uma skin com demanda alta. De raridade rosa. Porém, de preço já estabilizado. Tenho vários exemplos aí. A K47 Headline. A Frontside Mist, por exemplo, também é uma skin de raridade rosa. Antiga, né? É de setembro de 2015. Então, é uma skin de preço estabilizado. E hoje, na Steam, né? Na Steam. Isso aqui é Steam. Tem o preço inflado. Mas na Steam, a Factory New StatTrek, 750 reais. E a Factory New, 266. Óbvio que, comprando na Dash, por exemplo, muito mais barato que esse valor. Mas, eu acho que o preço da Ice Colder será mais ou menos por aí. Lembrando que é um palpite, tá? Um palpite, com base em uma análise inteligente, que faz sentido, mas é um palpite. Indo agora, para as skins de raridade vermelha. As skins ocultas da Recoil Case, rapaziada. Começando pela AWP, Aberração Cromática. A skin que, assim que a caixa saiu, o Simple dropou uma. Essa skin, por enquanto, 576 drops até agora. Embora eu goste de roxo, embora eu goste muito de rosa também. Mano, sei lá, eu não fui muito com a cara dessa skin, não. Factory New Stat Trek, né, que é a melhor possível. Temos três anunciadas no mercado. A mais barata, por 4.371. Uma anunciada por 5.051. E uma aqui, que o cara meteu louco, anunciada por 6.120. Sendo que, encomendas estão pedindo, no máximo, 2.700 reais. A última foi vendida por 3.000. Teve uma aqui que foi vendida por 5. Cubano, essa rapaziada, a não ser que a pessoa tenha muito, muito, muito dinheiro. E não fará diferença nenhuma na vida dela. E ela amou a skin, ok. Mas é fato que não foi um bom investimento, perdeu o dinheiro. Qual eu acho que será o preço final dessa skin, depois que os preços estabilizarem? Eu acho que ela terá um preço semelhante a essa AWP aqui, a Neonor. É uma skin, até que recente, ela é de dezembro de 2018. É uma skin que hoje na Steam, a Factory New Stat Trek, você consegue ali por menos de 600 reais. Mesmo sendo item de raridade covert, não tem um preço muito elevado. A Factory New, sem o contador de kills, 200 reais. E eu acho que esse será o preço da AWP, aberração cromática. Não vai fugir disso. Vamos agora pra grande estrela da caixa. Para aquela skin que não há quem não goste. Eu estou falando da USP Printstream. A USP Printstream, até agora, foram dropadas 566. É uma skin que, guys, todo mundo gostou. Todo mundo amou. Não é à toa que a Factory New Stat Trek, hoje, no mercado, tem apenas duas anunciadas. Uma por 8.400 reais. A outra por 9.146. E há quase 2.000 encomendas, pedindo por até 3.836 reais. Cara, é muita grana, rapaziada. É uma skin que a demanda é altíssima. Eu arrisco dizer que é a USP mais bonita do jogo. E talvez a USP mais cobiçada. A skin Printstream chegou no CSGO. Em 2020, primeiramente, para Desert Eagle. Desert Eagle Printstream. Fez muito sucesso. E aí, na operação de 2020, na operação Presa Quebrada, foi lançada a M4A1S Printstream. Que fez muito sucesso também. E agora a USP. Esperamos também aí que um dia a Valve lance a AK-47. E provavelmente a AWP também. Eu já falei muito sobre a skin Printstream aqui no canal. E ela faz sucesso por vários motivos. Primeiro que é uma skin clean. Não é uma ilustração poluída. É uma ilustração limpa. Da cor branca. Que é uma cor que vai muito bem nas skins. Quem não gosta de branco. E acima de tudo, é uma skin holográfica. E talvez seja a skin do CSGO que tenha o melhor efeito holográfico. Perdendo só para a AK-47 Nightwish. Porém, a AK-47 Nightwish já tem uma ilustração muito poluída. Que eu gosto, porém muitas pessoas não gostam. A skin Printstream agrada muito mais gente. Entende? É uma skin perfeita. É uma skin que não tem defeitos. Zero defeitos. Porém, toma cuidado, cara. Toma muito, muito cuidado. Ah, cachorro. A Printstream é o meu sonho. Eu amo essa USP. Eu quero comprar e vou comprar uma agora. Cara, você vai perder dinheiro. Independente de ser uma skin de demanda altíssima. Não é uma skin que ficará extremamente cara. E você também pode errar dropando uma. Porque eu vejo muita gente dropando a Printstream e não vendendo. Rapaziada, se você dropa uma caixa que acabou de ser lançada. Ou se você dropa uma skin de uma caixa que acabou de ser dropada. Você precisa urgentemente vender aquela skin. Pô, cachorro. Mas eu gostei da arma. Eu quero ficar com ela. Mesmo assim, venda. Sabe por quê? Porque você vende. Você vai vender pelo preço inflado. Porque a demanda está muito alta. Porém, pela caixa ser nova. A oferta está baixa. Então, se você pega uma skin que acabou de ser lançada. Você consegue vendê-la por um preço superior ao que realmente irá valer depois de algumas semanas. Depois de um mês, dois meses. Você consegue comprar a mesma skin por muito menos do que você vendeu. Ou seja. Ah, eu amei a skin. Eu quero. Não tem problema. Vende. Depois você terá essa skin. E ainda vai conseguir um profit em cima. E está aí uma maneira de fazer dinheiro com o mercado de skins de CSGO. Então, a USP Printstream é maravilhosa. Mas ela é perigosa. Tanto para quem quer comprar uma agora. Tanto para quem dropou e por algum motivo não quer vender. Toma cuidado. Não é uma skin para se investir. Pensando, óbvio. Você quer ter uma? Tenha. Não tem problema nenhum. Mas agora comprar pensando em ganhar dinheiro. Mano, complicado. Porque é uma skin que vai dropar muito ainda. E a Recoil Case é uma caixa que, na minha opinião, ficará barata. Cachorro, quanto custará uma Printstream? Daqui um mês, dois meses. Quando o preço estabilizar. Mano, muito simples. Vamos comparar com a M4-1S Printstream e com a Desert Eagle Printstream. A Desert Eagle Printstream, hoje, na Steam, uma Factory New Statist Track, você consegue aí por cerca de R$1.330. E a Factory New por cerca de R$640. Lembrando, o preço de Steam. Essas skins valem menos. Na Dash você consegue por, pô, muito menos que isso. Muito menos. Mas, dogue, por muito menos, muito menos quanto? M4-1S Printstream, Factory New Statist Track, na Steam, hoje, R$3.824 e a Factory New por R$1.532. Na Dash, tem uma Factory New por R$1.250, né? Ou seja, mais de R$250, mais barato. Ah, cachorro, mas por que a M4-1S é muito mais cara que a Desert Eagle? Primeiro que a skin de M4-1S tem uma demanda maior. E também, aqui no caso, a M4-1S veio em uma caixa de operação. A caixa de operação, depois que a operação acaba, ela para de ser dropada completamente. Então, é normal que, no caso, a M4-1S fique mais cara. Porém, a USP, mano, ela é uma pistol, como a Desert Eagle, e ela não é uma caixa de operação. Então, vamos manter a calma, rapaziada. Vamos manter a calma, beleza? Confia no pai. Não é o momento pra comprar e é o momento pra vender. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, dois vídeos novos todos os dias. Vou pedir mais uma vez, segue o pai no Instagram, arroba cachorro1337, no Twitter, arroba cachorro1337 também. E se inscreva aí embaixo pra me ajudar a bater o número de inscritos. É o meu sonho. E é isso, mano. Zéu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal cachorro1337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend